O que sobrou de mim depois que você partiu Vai chegar o mundo se você me olhar Eu sei que não vai apagar você de mim Eu procurei saber onde fui que eu errei Será que não sou de um centro de alguém Me tocou seu coração melhor aqui Onde é tão longe é o nosso ar Tento me esquecer mas tu não faz entrar Nada a bom momento A concentração pro compositor Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vem na frente O que sobrou de mim depois que você partiu Vai chegar o mundo se você me olhar Vem na baestra Vem na baestra Parou de tudo Vai chegar lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá